Thiago Silva abre pelo lado direito agora para Lucas, no comando do ataque para o Pato Ele ensaia a jogada ao lado com o Diego, Diego tocou, Pato vai receber na frente do passe do Ronaldinho Invadiu, vai fazer, mandou pro gol, gol do Brasil, Pato, que jogada A bola do Diego no Ronaldinho, um tapa por entre os zagueiros Pato aparece na cara do gol, aos 5 minutos e 48 da etapa inicial Que bola do Ronaldo, que categoria do Pato na saída do goleiro Fiquei com a sensação do impedimento, mas o árbitro validou o lance 1 para o Brasil, 0 para a seleção do Vietnã na jogada com os gaúchos envolvidos 35, que golaço, o Brasil, Thiago Neves, gol do Brasil Tiago Neves, a la Fluminense na Libertadores Ele pegou da entrada da área, isso falta ao Brasil Essa coragem, essa ousadia, essa tentativa, um chute como esse tem faltado ao Brasil Não o estamos encontrando nos pés do Diego, quem sabe Tiago Neves de titular desse time Ele pediu passagem agora com esse golaço da frente da grande área O Brasil faz, aos 36 do segundo tempo, 2 a 0 com um lindo chute do Tiago Neves E aí Obrigado.